DJ, Thiago, ESC Sempre imitado, mas nunca superado Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou, hein DJ, Thiago, ESC Diago, ESC Tô caçando puta, pochilando as costas Ratinho na cintura, bônese pra trás Tô caçando puta Ela vai passar, já vai olhar Não tem como disfarçar e pra provocar ela empinar Todos bonde vai secar Achar ela bebê Pro pai ela é santa Mas é de pressionar o tanto de amigo que ela mama DJ, Thiago, ESC Da humildade à elegância Enquanto eles deu um beijo E já se apaixonou, cara Vai! 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 Nah Vem cuti a vida e tu da iola eu troco